Apenas de 2007 a 2015 as despesas públicas cresceram 50% acima da inflação, despesas federais. E, portanto, para equilibrar a economia brasileira, para o país voltar a crescer, é importante que nós estabeleçamos este controle das despesas públicas do Brasil. Porque aí as consequências serão, em primeiro lugar, a queda das despesas em relação ao PIB, em relação ao produto, que será a primeira vez em várias décadas. Segundo, que nós tenhamos, em consequência, uma trajetória menor de crescimento da dívida e, eventualmente, a dívida começar a cair. E terceiro, muito importante, que a taxa de juros estrutural da economia brasileira, a taxa de equilíbrio, pode também começar a cair, na medida que caia o risco, e que, no caso, caindo o risco fiscal e também o risco inflacional. O senhor fala em 20 anos, de duas décadas, e fala também sobre o controle das empresas controladas pelo governo, da situação em cima das empresas que o governo controla nesse momento. Sim. É um outro projeto, que é o projeto de governança das empresas estatais. É muito importante que esse projeto seja aprovado, já foi aprovado e seja implementado, melhor dizendo, para que nós possamos, de fato, ter, com o tempo, empresas estatais bem geridas, que estejam fazendo investimentos estratégicos, dando resultado e aumentando o produto e a renda dos brasileiros e não consumindo recursos estatais. Além do mais, o projeto de governança dos fundos de pensão das estatais também é muito importante, na medida que esses fundos administram cerca de 160 bilhões de reais. Eu vou apresentar a palestra que a questão do aumento dos salários dos funcionários dos estados, que estava na contrapartida da renegociação das dívidas, está em discussão. Eu tinha entendido que, na verdade, ele já tinha saído do acordo. Ele ficou no acordo, ele está em discussão, como é que está? É o seguinte, são duas coisas diferentes. O acordo, a contrapartida mais importante, relevante e que não está em discussão é a criação de um teto para o crescimento das despesas públicas dos estados, igual ao que se propõe para a União. Isto é o importante. Além do mais, existiu, inclusive, a pedido dos governadores, uma restrição ao aumento de salários por dois anos apenas, não pelo todo o prazo da renegociação da dívida e por todo o prazo do controle de aumento de gastos. E este sim está em discussão, esta segunda parte, que é uma parte menos relevante, que está em discussão no projeto e o relator manifestou, por exemplo, posição contrária a este item. Em dito isso, é importante dizer que o importante é o estabelecimento do teto para os estados. Se o estado não cumprir o teto, tem penalidades importantes. Portanto, a questão do aumento de salário ou não fica automaticamente resolvida, inclusive, porque na medida que os estados se comprometam a aderir aos termos da PEC, como é o caso do acordo assinado, a PEC declara claramente, que é o projeto de emenda constitucional, de que qualquer aumento de despesas a qualquer título que leve a uma clara violação do teto são nulas de pleno direito, portanto, passivos de anulação na justiça. Só no tema do senhor, por gentileza. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. O senhor falou na sua palestra, num tom até mais otimista, de que muito provavelmente não será necessário um aumento de tributo de impostos para a frente. Se for necessário, vai ser pontual, mas o muito provável de não ser necessário é que, para mim, foi a novidade. O senhor poderia esclarecer de onde está vindo essa melhora que pode dar essa perspectiva de não necessidade? Sim. Em primeiro lugar, e mais importante, da recuperação da atividade econômica. Nós já tivemos, já nos últimos meses, a consolidação da recuperação da produção industrial. E isso ficou muito nítido e transparente no mês agora de julho, em que a produção industrial cresceu substancialmente em relação ao mês de junho, nos meses anteriores. E, portanto, apesar de estar caindo em relação ao ano passado, equivalente, que caiu muito nos anos anteriores, mas já está em franca a recuperação. E a mesma coisa é o índice de confiança empresarial e o índice de confiança ao consumidor. E a arrecadação tributária, ela tem caído nos últimos anos, muito. A arrecadação tributária, de 2012 até hoje, ela caiu mais de 3% em pontos percentuais equivalentes do PIB. Basta parar esta queda com a recuperação da atividade, da confiança, e basta subir um pouquinho a arrecadação tributária com a percentagem do PIB. Além de um crescimento do PIB maior do que o que se previa, certamente nós poderemos ter uma recuperação da tributária, e que não torne necessário um aumento do imposto. No entanto, nós vamos esperar até o limite da lei, que é o final deste mês, para aí se definir uma previsão do que será necessário ou não fazer durante o próximo ano. Mas, a princípio, a resposta direta é por causa da recuperação da confiança e da atividade. 10 milhões de brasileiros, neste momento, desempregados. Pois não? Os 10 milhões de brasileiros. Pois é, como eu mencionei, os desempregados dependem, para recuperar os seus empregos, da recuperação da atividade econômica. Na medida em que a atividade econômica aumente, na medida em que as empresas produzam mais, vendam mais, investam mais, contratam mais trabalhadores. Ela é muito grande, é verdade. Mas, a capacidade ansiosa industrial, a capacidade ansiosa de fator humano, ele está nos desempregados. E, portanto, na medida em que as empresas voltem a produzir, voltem a botar as máquinas que estão paradas a produzir, elas contratam trabalhadores e serviços e etc. E, portanto, a expectativa é que sim. Há uma defasagem, a confiança primeiro, a atividade segundo, que já está ocorrendo, e, no devido tempo, o aumento do emprego. É, ministro, a gente está às vezes com o ministro da Olimpíada. O governo do estado do Rio está numa situação financeira, talvez, das piores ainda. O senhor acha que o acordo chegado em torno das dívidas pode ser suficiente para aliviar um pouco a situação do Rio? Ou uma ajuda adicional está em discussão? A ajuda adicional já foi discutida, já foi aprovada e já foi entregue ao Rio de Janeiro. E foram R$ 2,9 bilhões de reais de um aporte financeiro especial para o estado do Rio poder cumprir as suas obrigações na Olimpíada, particularmente na área de segurança. Então, isso já foi discutido, já foi feito, já foi aprovado. Nada além disso está em discussão. O que acontece depois com a segurança no estado? Houve também a aprovação pelo Conselho Monetário Nacional de um empréstimo do BNDES à Prefeitura do Rio de Janeiro, que já estava em andamento. Em resumo, todas as medidas já estão tomadas do ponto de vista financeiro pela União para assegurar um bom funcionamento das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Tem preocupação que vai acontecer com segurança depois das Olimpíadas? Se tem para cumprir com obrigações das Olimpíadas, o que acontece depois? Bom, a segurança é uma preocupação de todos os cariocas e de todos os brasileiros. E certamente estamos fazendo o máximo possível para cada vez mais garantir a segurança dos brasileiros. A própria renegociação da dívida dos estados, por exemplo, faz parte deste processo para viabilizar que os estados consigam superar esse momento de crise que a economia brasileira está passando. Por isso é que se fez a renegociação da dívida dos estados com a União, visando, entre outras coisas e talvez outras mais importantes, que os estados possam continuar garantindo, na medida, ou melhor ainda, melhorando a situação de segurança das cidades e dos estados. E, evidentemente, isso é uma obrigação do estado, de cada unidade da federação. E a União está exatamente fazendo o possível para que isso continue sendo implementado e efetivado. Agora, é importante dizer que o base, para que não só os estados tenham recurso, mas possam investir nas suas polícias militares em serviço, mas também diminua o número de desempregados e diminua o problema social, é o crescimento da economia e o aumento do emprego. Ministro, eu tenho um parentesco aqui agora, porque eu fiz uma projeção otimista para os clientes brasileiros, em relação ao que foi recentemente. Zero no terceiro tri e zero no quarto tri, enfim, já refletindo essa melhora na atividade. O que o senhor está enxergando? O desenho, se a queda no PI pode ser um pouco menor do que se imaginava? É, esse ano, certamente, a queda de produto que estava sendo projetada no Brasil era acima de 3,5 e alguns analistas já projetaram por causa de 4, né? E as projeções agora já estão convergindo em direção a mais próximas de 3, né? Então, isso reflete essa melhora. Os nossos estimativos ainda estão em 1,2, mas existem já muitos analistas falando em 1,5 ou até em 2. Portanto, existe uma tendência, assim, de melhora importante das perspectivas e o crescimento da produção industrial no último mês é uma demonstração muito clara disso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto